Fala galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! Galera, hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês a melhor técnica e a melhor tática pra cair bootcamp aqui no nosso mapa Sunrock do PUBG. Manos, é uma tática realmente efetiva, tá ligado? Que realmente funciona. Você morre muito pouco aplicando essa técnica que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje aqui no PUBG. E, mano, dá pra você ganhar muito mais partida aí fazendo essa técnica, caindo direito no bootcamp. E é isso aí, galera. Talvez esse vídeo fique um pouco curto, mas é isso aí. Vamos nessa! Então, galera, vamos começar aqui como cair aqui no bootcamp. A melhor técnica, tá ligado, mano? É uma técnica realmente muito boa. Então, aqui a gente espera aqui um momento bom pra gente pular. A gente pula, mira pro bootcamp e até agora não tem nada de mistério. O mistério mais é aonde a gente vai cair. Agora, mais ou menos, dá pra baixar toda a mira. E vamos cair, então, ali no bootcamp. Galera, agora aí vai estar aparecendo uma imagem pausada, exatamente desse momento na tela, galera. Com umas marcações de aonde que é pra gente cair exatamente, galera. Aqui, ó, você vai caindo. Você vai cair exatamente ali naqueles túneis, ali naquela fenda que tem, que parecem umas trincheiras. E você vai cair exatamente dentro daquela fenda, galera. Ninguém cai aqui, onde é que eu acabei de cair, galera? Ninguém cai exatamente nessa fenda aqui. E então, qual que é a técnica, galera? Você vai cair nessa fenda, vai lootear aqui alguns itens. Tem dois lados. Tem esse lado que você pode diretamente já sair. E esse outro lado que tem aí mais itens, que é o lado que é pra você ir. Aí você vai pra esse lado aqui, vai escalando essas paredes aqui. Vai pegando alguns itens. Agora a gente deu um pouco de azar. Eu só achei uma mochila aqui. Mas provavelmente aqui é pra ter arma, ó, galera. Vamos ver. De novo, não achamos arma, mas logo vamos achar. Se você não acha aqui, você vai achar aqui, exatamente, ó. Numa dessas casinhas aí, é muito provável que você ache alguma arma. Olha aqui, eu acabei de achar uma M16 e uma UMP. Essa é a primeira vez que eu tô gravando vídeo. Então, galera, não é raro não de encontrar arma aqui, não. Aí você acha aí suas armas, faz aqui tudo certinho o que é pra fazer. E aí você tá tranquilo aqui. No caso, a tática é o seguinte, galera. Você cai aqui, pega algumas armas nessa trincheira aqui, nesse caminho. E aqui que você tem que se equipar. Que você tenta se equipar o máximo que você pode. Aqui eu só achei um colete 1, uma mochila 2 por enquanto. E é mais ou menos isso que eu vou achar. Depois que você sair daqui, você tem duas opções. Essa saída ou a outra saída lá do lado. Caso você queira sair por essa saída, você fique ligado onde é que tá vindo os tiros. No caso, agora eu sei que tá vindo o tiro dessa direção aqui, da 230. E eu ouvi tiro de lá também. Ou seja, tem tiro atrás de mim. Você tenta pegar um cover aqui e tenta se esconder o mais bem possível aí da direção que você ouviu os tiros. Tenta pegar mais algum lootzinho. E aí você já vai tá livre. Bootcamp vivo. Sem nenhuma dificuldade. É uma coisa bem boa aí, galera. Não é difícil de fazer. Como você pode ver, tem bastante tiro aqui. É uma taticazinha que eu fazia muito, galera. Essa tática. E eu acabei pensando. Bah, por que eu não posso ensinar aí o pessoal que me assiste. Então, galera. Essa taticazinha é uma tática realmente muito boa. Como vocês podem ver, eu ainda tô vivo aqui. Eu posso fugir. Posso ir pra onde eu quiser. E eu cair bootcamp aqui. Onde é que tá cheio de gente. E o melhor dessa técnica, galera, é que nessa demonstração que eu tô fazendo pra vocês, eu não matei ninguém. Não achei nenhum jogador. Mas é muito bom, porque ninguém espera que você vai sair de lá. Ninguém espera que você vai sair lá de dentro daquele caminho lá. Aí você pega a costa. Você é muito fácil de matar os caras quando você tá dentro daquilo, mano. É bem fácil mesmo. Pois ninguém espera que você saia. Então, é uma dica básica aí, galera. Um macete aí muito bom aí que eu passo pra vocês, tá ligado? E agora eu vou tentar passar por uma situação de risco aqui. Deu tudo certo. E é um macete muito bom aí, galera, que eu recomendo realmente todo mundo usar. Então, pra dar uma recapitulada, galera, é só você cair aí dentro dessa fenda, desse caminho que existe no bootcamp. Que é como se fosse um esgoto. Não sei. Chama como você quiser. Aí nessa imagem deve tá aparecendo aí um pouco melhor que na imagem anterior. Aí é só você cair aí, galera, dar uma vagada, achar alguns itens, se ligar de onde é que tá saindo os tiros. E aí você corre pras extremidades. Na hora que você vai sair dessa fenda, você vai pra alguma extremidade de fora do bootcamp. Que aí você pega algum cover aí, alguma coisa um pouco melhor. Do que se você ficar lá no meião do bootcamp e tem um nego te mirando de tudo que é lado. O que é muito mais fácil de você morrer. Então, galera, se você gostou dessa dica aí, mano, essa dica muito valiosa aí pra você tá caindo bootcamp, eu realmente utilizo essa tática e realmente é efetiva. Quase sempre eu consigo tá pegando um ou dois inimigos por costa e tá fazendo aí umas kills fácil e depois aí saindo na vantagem aí com mais itens e provavelmente quase ganhando o jogo, se não ganhando, né? Então é isso aí, meus manos. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o seu like e mostra pra todos os seus amigos aí essa brilhante tática aí, mano, que eu gosto muito de usar, se inscreve no canal, não se esquece de me seguir nas redes sociais, mostra pra todos os seus amigos aí mesmo. Um beijão, um grande abraço, valeu, fui! Um beijão, um grande abraço, valeu, fui!